Desentoquei da tag preta, dois escape Meu robozão é pique, inovação de Marte Partiu bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, cinco ou quinze, reparte Passei um vulto e fui sentida, tira a dente Tô na garupa, mochilinha, mesma fita Eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia Chegando lá de lê, posta aquela fotinha Em cima do foguete, esconde a água colorida Saiu na rede, é comentário com suas tias Eu te vi num baile de tag sem camisa É bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção Então é bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção Então, pololo tom tom, pololo tom tom Desentocri da tag preta, dois escape Meu robozão é pique, inovação de mar Parte, parte, o bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, cinco ou quinze, reparte Passei um vulto e fui sentida, atira a dente Ei, vou na garupa, o mochilinho é a mesma fita Eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia Chegando lá de lê, posta aquela fotinha Em cima do foguete, esconde a água colorida Saiu na rede, é comentário com suas tias Eu te vi no baile, de tag sem camisa É bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção Então, é bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção Então, pololo-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô ... Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Desemtoquei da tag, pressa dois escape Meu robozão é pique, inovação de marketing Parte o bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, cinco ou quinze, reparte Passei um puto e fui sentida, tira a dente Ei, tô na garupa, mochilinha, mesma fita Eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia Chegando lá de lê posta